Judas Pereira. Agora vamos com o Marcelo Baségio, que tem as novidades do Corinthians. Grande noite pra você, meu querido Marcelo. Pra alegria do Chico Lang, que estava cobrando há muito tempo, hoje finalmente tivemos a apresentação de Fernando Lázaro como novo técnico do Timão. E quais foram os destaques da coletiva? É isso, boa noite Celso, boa noite Chico, garrafa a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. Fernando Lázaro, enfim, falou, atendeu ao pedido do Chico Lang, esse pedido que vem sendo feito nos últimos dias. Enfim, o Fernando Lázaro concedeu a sua primeira entrevista coletiva como treinador do Corinthians no CT Joaquim Grava. Fernando Lázaro, que é a grande aposta do presidente do Ilho Monteiro Alves pra substituir o Vitor Pereira, que a gente sabe não vai deixar saudade no Parque São Jorge. O Fernando Lázaro, ele integrou as comissões técnicas do Tite, depois do Fábio Carilli, já tem anos e anos de casa e agora tenta o sucesso como treinador. Vamos conferir na matéria do Tiago Salazar como foi essa apresentação do Fernando Lázaro no Corinthians. Fernando Lázaro foi anunciado como novo técnico do Corinthians lá em 20 de novembro do ano passado, mas a primeira entrevista coletiva aconteceu só hoje, mais de um mês depois. Iniciando a primeira coletiva demorou, né? Demorou, mas enfim, faz parte. 41 anos e filho do ídolo corintiano Zé Maria, Lázaro começou a trabalhar no Timão em 1999 e não tem nenhum receio do que vem pela frente. Não me vejo num momento de extrema ansiedade, não sei se estou transparecendo aqui, talvez uma ansiedade excessiva, mas não estou sentindo, tá? E aí o processo do futebol a gente sabe como é, mas não me preocupa, não me amedronta, porque senão eu nem estaria aqui. Porque o tamanho disso aqui, da marca de tudo que precisa pra estar aqui, não cabe. Ficar preocupado com isso ou se intimidar por conta disso. Pra assumir o desafio, Lázaro abriu mão de compor a comissão técnica de Tite no Catar e ao tomar essa decisão, fez questão de viajar e ouvir o ex-técnico do Brasil e do Corinthians. O que mais me marcou de toda a conversa é assim, Fê, essa certa ansiedade do momento é normal, foi comigo, com todo mundo vai acontecer, você nunca vai achar que você está completamente, se você for ficar esperando estar totalmente dominando tudo pra você dar esse passo, não é assim que acontece, você está muito bem preparado, te conheço bem. Quando ainda era auxiliar técnico, Fernando Lázaro chegou a comandar o Corinthians interinamente. Foram sete jogos com seis vitórias e um empate, mas o próprio Fernando Lázaro reconheceu que naquela época ainda não estava preparado pra assumir o posto de comandante técnico como agora. Outro caráter, né, eu fico feliz com o que teve ali, mas eu enxergo como um passo diferente, não me pauto pelo que foi, eu entendo o contexto do que era estar como interino, de toda a relação, embora me permitiu entrar em várias esferas, numa situação que vai de primeira pessoa aqui no comando, tendo que tomar decisões, relações, enfim, foi muito importante pra mim a formação, esses passos ali como interino, mais do que os resultados em si. Tá, então, e agora encaminhando pro início efetivo, que é diferente. A estreia vai acontecer domingo às quatro horas da tarde contra o Red Bull Bragantino em Bragança. Aliás, Lázaro não entregou a escalação, mas já avisou. O Paulinho, o Gustavo e o Juan Oliveira, são os que estão fora, o Gustavo, os outros todos estão à disposição, enfim, nenhum fora dessa primeira etapa. Fernando Lázaro não está muito preocupado com reforços nesse momento, um exemplo é a zaga. Ele perdeu Robert Renan e Raul Gustavo, mas se mostrou satisfeito. A gente está trabalhando já com uma ideia de um elenco um pouco mais enxuto, com uma estrutura que nos dá a segurança e depois as buscas de necessidades pontualmente. Essa é a ideia geral pra todas as posições. Pra zaga, a gente está bem servido. O Caetano fez por merecer fora pra retornar aqui, fez trajetória, enfim, no Oeste, depois no São Caetano, CRB, Goiás na última temporada, quer dizer, subindo etapas também, de estadual, série B, série A, mereceu estar aqui. Depois a gente vai ter, após a Copinha, a incorporação do Murilo, que é um zagueiro que fez um excelente ano, está fazendo uma boa competição. Então iniciamos com cinco zagueiros, temos três zagueiros de seleção, né, seleção brasileira, a Paraguai, a Uruguai, enfim, temos uma boa estrutura e depois complemento com esses jovens de muito bom potencial. Estou satisfeito de zagueiro pra esse início. É claro que pontualmente a gente vai estar sempre observando e o que puder acrescentar de qualidade em qualquer situação é bem-vinda. Jovem, estudioso e identificado com o clube, este é Fernando Lázaro, o técnico do Corinthians, pra temporada 2023. É a apresentação do Fernando Lázaro, né, a primeira entrevista coletiva do treinador corintiano, mas a quarta-feira não foi marcada apenas pela entrevista do Fernando Lázaro. Temos novidades pro torcedor em relação ao elenco. A primeira delas é a renovação de contrato do lateral esquerdo, Fábio Santos. Fábio Santos que já é experiente, tem 37 anos de idade, estendeu seu vínculo com o Timão até o fim da atual temporada, que provavelmente será a última temporada de Fábio Santos como jogador profissional. Tem também novidade em relação ao goleiro Ivan. O goleiro Ivan, que foi envolvido naquela negociação com o Zenit da Rússia pelo Yuri Alberto, dessa vez foi emprestado ao Vasco da Gama. E o Vasco vai até poder adquirir, em definitivo, o goleiro Ivan, se o goleiro Ivan atingir algumas metas. São duas metas. A primeira é em relação a um número específico de jogos. Se ele atingir esse número específico de jogos, o Vasco tem que comprar parte dos direitos econômicos do jogador. E se ele atingir uma segunda meta estipulada em contrato, aí o Vasco tem que adquirir os 90% dos direitos econômicos do jogador. Lembrando que o Zenit tem outros 10%. Por falar em goleiro, outro goleiro também que foi envolvido no noticiário do Corinthians desta quarta-feira foi o Carlos Miguel. O Corinthians renovou com o Carlos Miguel até o fim de 2025. O contrato atual vencia no fim de 2023. E para fechar, o Matheus Davó foi vendido ao Cruzeiro. O Corinthians, lá em 2020, pagou R$ 2,4 milhões por 60% dos direitos econômicos do atleta e vendeu para o Cruzeiro por R$ 3,5 milhões. Então, tendo um lucro de mais de R$ 1 milhão, especificamente R$ 1,1 milhão. O Corinthians dando bem nessas negociações antes de estrear oficialmente no Campeonato Paulista. E por falar na estreia do Campeonato Paulista do Corinthians, o Thiago Salazar acompanhou o treinamento de hoje no CT Joaquim Grava. Então, vamos conferir como foi esse treino do Timão. Onze meses depois, o Corinthians voltou a abrir um treino aqui no CT para a imprensa. Mas como isso vai continuar sendo raro, bora lá então mostrar como é que foi a atividade de hoje. Para começar, os jogadores fizeram o tradicional aquecimento. E logo de cara, deu para perceber que tinha gente faltando. Luan, fora dos planos, sequer treina com a equipe enquanto negocia seu futuro. Renato Augusto, esse sim peça fundamental, ficou na academia para fazer um trabalho de força. E Yuri Alberto foi preservado por causa de dores no tornozelo. Nada que preocupe. Separado do grupo, o Camisa 9 até apareceu correndo no campo. Com bola rolando, o grupo fez um trabalho de enfrentamento em campo reduzido. Tudo observado e comandado por Fernando Lázaro. Aliás, uma curiosidade. O novo técnico do Timão tem bem menos auxiliares do que tinha Vitor Pereira, mas leva a equipe do Cifute para o treinamento para participar das avaliações. Durante a atividade, foi possível observar de perto o atacante Ângel Romero, que voltou após três anos e meio, e o volante Paulinho, que passou por uma cirurgia e deve precisar de mais três semanas para ficar à disposição. No período da tarde, teve mais um treino, mas esse foi fechado à imprensa. E apesar de não ter revelado a escalação para a estreia de domingo, contra o Bragantino pelo Paulistão, Lázaro deixou claro o que ele espera do Timão. A ideia é essa. Estar bem organizado para momentos de pressão. Saber também que em alguns momentos você não vai conseguir pressionar o tempo inteiro é muito difícil. Mas você estar bem organizado para sofrer o mínimo possível e depois com a bola colocar a sua virtude para construir o jogo é o que a gente vai buscar. Independente da plataforma específica, com dois na frente, 4-3-3, enfim, tem variações que vão se encaixar de acordo com o cenário de atletas. Tá aí o Corinthians, que estreia oficialmente na temporada no próximo domingo contra o Red Bull Bragantino, às quatro da tarde, fora de casa. Mas e aí, meus amigos, o Corinthians vai conseguir estrear com o pé direito, com o treinador novo e também com novidades no elenco? Passo a bola para vocês aí no estúdio. Um grande abraço a todos. Outro abraço para você, meu querido Marcelo Bazzeggio. O jogo é difícil contra o Bragantino. Só mais uma informaçãozinha. Ele foi taxativo em dizer que ele não fará como o Vitor Pereira fez, que é o tal do Rodízio, né? Ele vai manter um time base, viu, Garrafo? Isso foi o que de melhor ele falou na entrevista coletiva. Melhor que teve. Vai manter um time base e esse time base vai se modificar no decorrer das necessidades. Sabe por que ele falou isso, Chico? Porque ele é um prata da casa, porque ele conhece o futebol brasileiro, ele conhece a importância do Campeonato Paulista, ele sabe qual é a importância de um Corinthians e Palmeiras, um Palmeiras e Corinthians, né? Não é que ele vai sair contundindo todos os jogadores. Existem lá profissionais, área de psicologia, que serão consultados. Mas você pode, eu nunca fui contra você tirar um ou outro jogador, mas você tem que manter uma espinha dorsal. Exatamente. E essa é a história de você poupar os jogadores. Ah, deixa o cara no banco, mas depois ele entra no segundo tempo. Isso não é poupar, isso não é poupar. Então o Vitor Pereira cometeu muitos equívocos nesse ponto. É uma forma que o europeu tem de trabalhar, a gente respeita, mas eu acho que não funciona muito, não gosto desse tipo. E de um modo geral, o Lázaro, a gente percebe a ansiedade dele, não poderia ser diferente. Ah, fala rápida, né? Fala rápida, a ansiedade. E detalhe, né, Celso? Primeiro que ele é filho de uma lenda do futebol brasileiro, o Zé Maria. Segundo que ele nasceu no Corinthians. Ele conta uma história, inclusive foi no canal oficial do clube, que ele naquela decisão do primeiro Mundial de Clubes do Corinthians lá no Rio de Janeiro, do Maracanã, ele estava embaixo do bandeirão do Corinthians. Você imagina esse cara, esse profissional, né? Cara no bom sentido, ele sai da arquibancada para ser técnico do Corinthians. Isso dá uma energia, dá uma força muito grande. Muito grande. Do que chegar um cara completamente desconhecido, entendo que tem tudo para fazer um bom trabalho com o elenco, com o material humano que tem em mãos, Celso. E acho que com o que ele tem em mãos dá para ser um Corinthians bem competitivo. Muito competitivo. É, e eu, a única coisa que eu vou divergir dele é o esquema 4-4-2 que ele diz que vai pôr. Por quê? Porque eu gostaria de tirar um meio campista e colocar o Romero. Mas eu não sei se o Romero está bom ainda, porque nos dois jogos de treinos que o Corinthians fez, o Romero não participou. Eu acho que ele estava fazendo atividades separadas, né? Para pegar ritmo e tal. Mas eu colocaria o Romero. O Romero vai ser uma arma super útil para o Corinthians pela direita esse ano aqui. Que a gente tinha só o Gustavo Mosquito e o Adson. E às vezes o Adson entrava até na esquerda. Então, quer dizer, o que está faltando é gente para entrar na esquerda no lugar do Roger Guedes, se por acaso o Roger Guedes não estiver bem no jogo. Então, aí ele vai ter que administrar. A não ser que ele tenha alguém na equipe de base que ele já está preparando para essa função. Mas lembrando que o Romero joga em todas, né? Joga em todas. Se você colocar de centroavante, ele joga. Na direita, ele joga. Na esquerda, ele joga. Quer dizer, é uma arma fundamental. Quem teve a ideia de trazer o Romero, parabéns, cara. Porque é muito útil e vai ser útil para caramba para o Corinthians esse ano aqui. Que ele quase não se machuca. E por falar em parabéns, só se você me permite, rapidamente, Celso. Parabenizar a diretoria do Corinthians e o presidente do Ilho Monteiro Alves, que naquela coletiva, quando ele falou do VP, eu, como um dos mais experientes lá da Crônica, naquele momento lá na sala, fiz um apelo a ele que a gente pudesse estar mais perto do Corinthians. Isso vale para o Palmeiras, vale para o São Paulo. Conversamos com o Cazares, ele veio domingo no Mesa. Também fizemos esse pedido a ele, fora dos bastidores. E a gente fez esse pedido ao do Ilho, né? E hoje foi lá. Abriu o treino, né? Abriu o treino. Os jogadores ficam mais perto da torcida, sem que nós venhamos atrapalhar o trabalho dos profissionais. Mas acho que é importante essa proximidade, né? Sim, bom. Então, acho que... E parabéns ao do Ilho, que falou que ia realmente ter essa iniciativa. Não ia voltar como era no passado, mas teve a iniciativa. Parabéns ao do Ilho, que nos atendeu aí nesse pedido. Vamos voltar a conversar com o José Paes, que está em dupla jornada lá na Barra Funda. Ele se deslocou para frente do CCT do São Paulo. E conta para a gente como foi a apresentação de mais um reforço do Tricolor. Vai lá, José Paes. É com você. Bom, a gente está com um probleminha no áudio do José Paes. Daqui a pouquinho a gente volta. Vamos falar mais um pouquinho do Corinthians enquanto isso? Vamos. Eu queria levantar uma outra questão que o Chico falou do Romero, tal, que é importante. Daqui a pouquinho a gente volta para falar do São Paulo e das apresentações lá com o José Paes. Que é justamente o fato do 4-4-2. Até que eu acho interessante a possibilidade de você ver o Juliano e o Renato Augusto jogando juntos. Porque antes ficava a sobrecarga no Renato Augusto, ele tendo que definir. E o Juliano, ele ajuda nessa armação, nessa construção. E de repente, muitas vezes, ele pode até fechar pelo lado direito. O Juliano, por exemplo, pode estar nessa formação de 4-4-2, fazendo um quarto ao em meio campo. Aberto pela direita ou fazendo o meio. Mas ele, quando nesse 4-4-2, você se transforma lá na frente em uma linha de três, tranquilamente. O Juliano sabe cair pelos lados. Você tem o Fagner que vai descer. Ele pisa na área. Quando o Corinthians, o Corinthians tem uma grande vantagem quando joga, às vezes, com dois de frente. Você abre uma avenida para o Fagner, o Fagner é um atacante. Exatamente isso. Por muitos momentos, com o Vitor Pereira, o Fagner ficava parado. Porque ele tinha alguém à frente dele. Dizem que até brincavam com ele. Desce, Fagner, desce, Fagner. Entendeu? Então, às vezes, já, você vê, é conhecimento de elenco, Chico. Você abre o espaço para o Fagner poder chegar. E você joga com dois à frente. Não significa que você vai ficar apenas com dois homens, não. Você vai ter o Fagner, você vai ter o Juliano. Você vai dar espaço quando o Paulinho estiver jogando. O Paulinho é um cara que pisa na área. O próprio Renato Augusto. Mas você pode também pensar desse jeito do lado esquerdo. Sim, claro. O Fábio Santos também desce, sabe descer. Tudo bem que já não é aquele garoto de 20 anos, né? Mas ele sabe fazer essa investida pela esquerda. Dos anos dá para descer, sim. Dos anos dá para descer. Milagos dizem. Temos seteiros, né? Provação deu. Pelo amor, pérsisco. Temos. Temos.